Valeu! Glória a Deus! Então vamos chegar aqui para o nosso cotidiano hipervistibuíno. Em primeiro lugar, boa noite, Emerson. Eu quero dizer que é um prazer para todos nós que estamos recebendo a presença de uma autoridade da nossa cidade aqui, do nosso grupo de jovens. Tudo para agora é do nosso Deus. Então, boa noite, Emerson. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos os amados irmãos que a desse encontro. Paz seja convosco. Que Deus nos abençoe nessa noite. Muito feliz, né? Estou feliz de estar aqui sendo o primeiro entrevistado. Estou um pouco nervoso até, né? É, larguei. Tinha um monte de compromisso hoje de tarde. Larguei, não pude. Eu já tive um probleminha de saúde, mas estou aqui porque eu tenho que falar muita coisa com os jovens. E tenho certeza que você vai aprender muito com a minha vida, eu acho. Glória a Deus! Assim estaremos, né, Jovem? Né, Jovem? Amém! Glória a Deus! Então, antes então de começarmos entrando direto já no teu testemunho, na tua vida. Em primeiro lugar, uma pergunta que todo mundo, quem não fez, tem vontade de fazer. Como é que tu está se sentindo, digamos assim, nessa nova fase que está sendo agora na tua vida? Rapaz, como eu estou me sentindo? Bom, primeiramente, eu vou me sentar assim, não ver nada para ele falar. Primeiramente, muito feliz, né? Alegria, tomar conta do meu coração, porque a minha vida começa, toda a minha vida começa através da minha conversão. Quando eu me entreguei a Jesus Cristo, a minha vida começou a mudar de tal maneira que eu acredito que de um derrotado, hoje um vencedor. Estou muito feliz, realmente. Agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade que Ele me concedeu de transformar um bêbado, um homem caído, em uma autoridade na cidade de Itaquim. Glória a Deus! Esse é o Deus que nós é Deus, né, João? Glória a Deus! O Deus que transforma da água para o vinho. É, amém! Dá água para o vinho, João. Glória a Deus! Eu também posso dizer que transforma da água para o vinho. É, então, vamos... Está parecendo com o Serginho. Só que meu salário é um pouquinho mais alto. É, porque... Glória a Deus! Jovem! Será que ele era uma bebida de casaco? Está de casaco. Não, mas aqui é o apresentador. Não, vamos lá, então. Primeira impressão é que fica, né? E esse testemunho vai passar no rádio também, viu? Está sendo gravado aí, o pessoal está gravando, o testemunho vai passar lá no Minha Gospel também. A Rádio Portal, no meio-dia, às duas. Não sei que dia da semana você pode escutar lá. Escuta lá e lembrar também que está o Juba gravando aqui com essa câmera. O Gilvani, que é uma transformadora. O irmão Jaderson. Glória a Deus! E o seu Edson Marcelo, que é uma figura também aqui da minha igreja. O Joel. A Renata? Não, Renata. Pessoal, aproveitar então aqui o momento de descontração. Só uma ideia da descontração. Fazer um agradecimento especial de todo o meu coração. Não porque... Em primeiro lugar, por causa que isso é a obra de Deus, né, Renata? Então, para essas pessoas que contribuíram para crescer a obra de Deus, para que hoje estivesse acontecendo isso, um agradecimento especial para o Everton Paz. Cadê ele? Everton, entra, prometa. Olha lá o Everton Paz lá. Todo mundo diz, oi Everton! Oi Everton! Glória a Deus! Então, esse jovem abençoado, esse jovem que é de Deus, que cada dia mais abençoe e firme os passos deles ainda mais, os passos deles ainda mais na presença do Senhor. Um agradecimento especial também para o meu Rafael Gimenez. Está aí, Rafael? Você aplicou tanto que gastou as energias no meu ouvido. É furada da Renata, que eu te apresento a toda. Com assistente de palco, não foi. Ah, mas se eu acertei palco, não sei nada. Glória a Deus! Então, o Rafael Gimenez não pôs aqui, mas também ajudou muito. Ele e o Everton foram fundados para que vocês estivessem vendo essa arte, essa obra de arte que está, essa obra que está aqui nesse momento. Então, muito obrigado a eles. Obrigado, Jean. E obrigado ao Pedro, ao Mestre lá da Rádio Pitangueira, que ajudou a gente a fazer, que ajudou, não, que fez a vinheta. Então, glória a Deus pela vida deles. Jean, tudo ok no vídeo? Então, já que a gente começou falando sobre a fase da vida, como é que está se sentindo, pessoal, quem não sabe, quem é que sabe qual vai ser a... Já conte-se que é, ou vai ser a profissão do Emerson. O vereador. O vereador. Então, você que não sabe, o Emerson foi o vereador eleito pelo povo de Deus. Glória a Deus, né? Amém. O oitavo mais votado da cidade, entre 95 candidatos, o oitavo mais votado, graças a Deus, com todas as dificuldades, sem dinheiro, apenas com a minha moto, mas com o poder de Deus nas minhas mãos. Então, tu vê, né, João? Mas, um exemplo, a gente não precisa ficar contando história, testemunho de lá, da... da... da pedra. Isso é um testemunho do poder de Deus, só não precisa investimento material, só material, não precisa de grande dinheiro, mas quando você está posicionado na presença do Senhor, quando você está com o coração na alma do Senhor, ele, com certeza, ele realiza o desejo dos corações. Então, já que a gente voltava para nós, já que a gente estava falando sobre essa fase, da tua profissão, da tua vida aqui na igreja, a obra de Deus, nós gravamos um vídeo externo, com o jovem abençoado, e ele vai fazer uma pergunta para ti, para a gente responder. O Everton. Estamos aqui com o pastor Eduardo, ele vai trazer uma pergunta para ti. Everton. A gente só, pessoal, estamos aqui com o irmão Everton, quase que tem uma pergunta para o senhor Eduardo. Vamos se importar para ele, como ele vai conseguir conciliar a sua vida religiosa com a vida política agora, ele sendo eleito vereador com 540 votos. Responde aí, professor Eduardo. É, responde sim, é. É. Amém. Olha, maravilha de pergunta, as pessoas perguntam muito isso, né? Até uma coisa que é bem curiosa, e eu gostaria de passar para você, jovem, que está começando a tua vida agora, que sempre dizem, a política e a religião não tem nada a ver. Algo tem polêmico. É, é polêmico, mas tem sim. Começa a analisar a Bíblia, analisa os reis, analisa desde o início, eu estou dando aula de cidadania, o David, sabe? que até quando Satanás ele foi largado, foi tirado, foi mandado, caído, havia um reino, porque se, houve uma rebelião, e se houve uma rebelião, havia o quê? Um reino, se tem um reino, tem um reino, e se tem um reino, há poder, se tem poder, há política envolvida no reino. Há política. O que o homem faz é diferente. Muitos homens, eles usam a política, eles se tornam políticos, e maus políticos corruptos, que roubam, que mentem, que mentem na própria campanha, já fazem mentiras, enganando as pessoas. E o que eu vou fazer para conciliar a minha vida política com a minha vida religiosa? Irmãos, vai seguir a mesma coisa. Vai ser até mais ainda. Por quê? Por que vai ser mais? Porque eu vou ter que orar mais. Eu vou ter que buscar mais de Deus, porque lá onde Deus me colocou, é algo aonde um quer pegar o outro, um quer engolir o outro. Então lá, o que vai ser a minha diferença lá dentro? A minha diferença é que eu vou buscar mais de Deus, eu vou orar, eu vou jejuar mais, eu vou buscar muito de Deus, vou aprender mais a palavra de Deus, e quando eu estiver lá, eles vão ver algo diferente em mim. Esse algo diferente que eles vão ver é a luz de Jesus na minha vida. Porque eu sirvo a um Deus vivo, e todos puderam ver que eu era o último dentro de um partido, aonde eu falei na Rádio Cotangueira, eu era o último lá no partido, era o quarto, o quinto, era tirado de canto, e Deus tirou e colocou em primeiro lugar. Porque os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Então eu creio que vai, a minha vida vai aumentar religiosamente, e não só religiosamente, porque religiosos todo mundo é. Todo mundo é. A minha vida cristã, a minha vida com Deus, ela vai aumentar muito mais ainda em nome de Jesus. Eu tenho a certeza absoluta. Glória a Deus. Então o desafio vai ser maior, e consequência o preparo vai ter que ser bem maior também. Totalmente maior. O desafio era muito grande, meu irmão, defender o povo evangélico, você que é evangélico aí, que no colégio, qual é a tua religião? Ah, eu sou evangélico. Já tem hora de lado, já pensa que tem que usar saia comprida, que tem que usar um cabelão lá, acho que a gente é pouco, acho que a gente é otário, e não é. Nós somos filhos de Deus, e Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para cada um de nós, e nós temos que nos colocar nessa posição que Deus nos dá, e mostrar, lá na loja que tu trabalha, lá no teu local de trabalho, no teu local de estudo, que tu é luz, que tu é escolhido, e que Deus te capacita. Tu pode ser, trabalhar como faxineiro, tu pode trabalhar, seja o trabalho que for, mas a empresa onde tu trabalha, ela vai prosperar, nem o teu patrão vai saber, por quê? Por causa tua, porque Deus não abandona os seus filhos. Amém? Acho que fala um pouco demais, não é? Glória a Deus, né, igreja? Então, quer dizer, esses dias eu vi tu comentando, né, na quarta-feira que tu pregou, que o pastor José não pôde me pregar aqui, onde tu falou que, quando tu, recém-te tinha se convertido, que tu tava numa época que, financeiramente, tu tava estável, tu tava bem até, foi o que tu comentou. E, quando tu começou a seguir o caminho do Senhor, tu teve que largar o mundo, né, tu teve que largar, ser livrado das coisas do mundo, ou seja, teve que pagar de tomar em bairro, teve que, isso não porque a igreja exige, mas porque tu sentiu o teu coração, né? Então, houve uma mudança na situação financeira também, que é bastante delicada e polêmica também, né? É, a primeira coisa que se fala quando a gente vai servir a Deus, a minha preocupação era, eu tinha uma preocupação que era a que me deixava sem sono, eu não dormia, ficava preocupado, e eu achava que a gente tinha que vir pra igreja, tinha que ficar só só sentadinho, não podia falar, não se podia dar risada, não podia falar... Os preconceitos, pode dizer que a gente tem relação a igreja. E essa era, era um. O outro era o lado financeiro, porque eu tocava, eu tinha uma banda, eu tinha a banda Tempo Livre, que era de Carnaval, eu tinha o, os pioneiros, né, os pioneiros, que era na semana Farroupilha, eu tinha Clyde Emerson, que era do geral. E tinha, e quando não dava um desses três, eu ia sozinho com violão, ou dava uma banda e fazia, eu tocava. Então, a minha receita financeira era boa, não era alta, era boa. Mas, a minha receita não dava, mas só que eu ganhava muito, mas gastava muito, gastava muito no quê? Em bebidas. Pra você ter uma ideia, pra mim começar, pra mim começar a tocar, depois, aí tu vai multiplicando, pra mim começar a tocar, eu tinha que tomar um mil e meio litro de whisky, ou umas quatro, cinco cervejas, ou, por aí, pra começar, pra ficar ligado. ficava ligado, depois no final terminava com a boca mão, né, pra ganhar, meu irmão. É, vocês não avisaram que era você, né, passar vergonha e achava que tava bafando, né. Emerson, mas isso aí, agora tu falou um ponto importante, bebida e festa e tal, isso aí a gente pode notar é totalmente visível, né, e quando a gente tá nessa situação, a gente não percebe que isso aí é pra preencher um vazio, que a pessoa, o ser humano, já nasce com esse vazio, por causa que geralmente ele nasce e ele já se afasta, já se afasta de Deus, ou conhece a palavra de Deus, então ele nasce com aquele vazio, e ele tenta preencher com bebida, com festa. E esse vazio que eu tinha, que eu preenchia com bebidas e algumas vezes com drogas, raras vezes, mas algumas vezes quando a bebida ela já não era, já não tava dando, algumas vezes entrava droga, entrava maconha, entrava, sabe, então, e esse vazio, depois eu comecei a sentir, eu comecei a largar, quando eu decidi que ia servir Jesus, foi quando meu avô morreu, em 2007, ele, ele veio a falecer, e aquilo ali tocou muito em mim, tocou, tocou, porque o meu avô foi a pessoa que me criou, foi o meu pai que eu não tive, o meu pai que até hoje, é pai físico, que eu, biológico, que até hoje eu não conheço, que eu não sei, o único pai que eu conheci foi o meu avô, então, eu fiquei, sabe, quando perde uma pessoa que a gente ama tanto, e cai, o chão, da gente, desaparece, a gente não sabe o que vai fazer da vida, e eu podia muito bem voltar pra minha vida, é ou não é? Eu podia muito bem voltar, porque, bom, perdi meu avô, a minha vida já tá, entregada em vez, entregada em vez, e eu tomei uma decisão de servir a Jesus, porque a minha esposa já vinha, a minha esposa, ela já vinha muito tempo orando e buscando de Deus, não é pouca coisa não, meu, ela vinha, no mínimo, uns 12, 10 a 12 anos buscando sozinha, né, pra que eu me convervesse, só ela, buscando, aqui nesse canto aqui, tinha as cadeiras, ela vinha buscar, orar, e, decidi então, que ia servir Jesus, e vim pra igreja, meu último carnaval foi em 2007, toquei, toquei, terminei, toquei também a semana farroupida, que eu sempre deixei, e nunca mais, acabou, larguei tudo, aí, comecei a vir pra igreja, e como músico, porque uma coisa, é tu tocar lá no mundo, uma coisa, é tu ir lá fora, outra coisa, é tu estar aqui dentro, uma coisa, que eu sentia, que quando eu ia servir, quando eu ia vir tocar aqui, a guitarra, eu tremia, pra tocar duas, quem toca violão, quem toca qualquer instrumento, sabe, que duas, três notas, saíram, mas, íamos com duas, três notas, que eu tremia, eu ficava tremendo, porque, eu não sabia, que a unção de Deus, estava aqui, e o Espírito Santo, estava me tomando, de tal forma, o Espírito Santo, foi me tomando, de tal forma, que eu comecei, a tocar guitarra, depois, eu vim tocar guitarra, no coral, tocava guitarra, para os músicos, sem saber, nenhum hino, chegou até, um dia, o pastor Roberto, disse assim, isso já em 2008, isso já em 2008, ele disse assim, Emerson, te prepara, que tu vai cantar, no culto, no meu culto de noite, eu fui para casa, e preparei um mês, foi um mês, por aí, me preparei, fui lá, e, só que nesse intervalo, tinha o ITQ, só que eu não sabia, o que era o ITQ, o Instituto Teológico Quadrangular, eu não sabia, aí, eu vi a pastora Rosane ali, eu agarrei, entrei na porta, e a pastora Rosane, disse assim, não, tu quer fazer, e eu com aquela sede, sabe aquela vontade, aquele desejo, de conhecer mais Jesus, que eu tenho certeza, que tu tem na tua vida, aquele desejo, que tu olhasse, ah, eu quero isso, eu entrei, e, comecei a fazer, era, duas, ou três matérias, separadas, depois fazia, depois vinha, nem era aqui, era lá no Getúlio, e aí foi assim, aí chegou o dia, que eu me preparei, e vim cantar aqui, e num pouco de terça-feira, à noite, eu preparei dez hinos, só que eu não sabia, o que eu falava, como é que foi essa preparação, que eu falava? olha, foi uma preparação, muito ansiosa, muito nervosa, como eu falei, para a gente, cantar, para mim, cantar no mundo lá, a dancinha da garrafa, o barquinho, não sei o que, nhe, 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 eu olha, era rapidinho, já pá, agora, quando foi para, para vir, para cantar para Jesus, foi uma luta, não estou dizendo, quem é um maluco, mas para mim, foi uma luta, porque eu vim, de um mundo diferente, eu estava lá, no mundo das bebidas, das drogas, onde muita gente, irmãos e irmãs, eu tocando, muitas vezes, eu tocando guitarra, eu e o Cláudio, a gente cantando, pessoas faziam fileiras de cocaína, músicos, pessoas renomadas, aqui na cidade, faziam carreiras, eu não vou dizer os nomes, né, por é, faziam carreiras, elas tocando assim, o pessoal, tudo cheirando de cocaína, se atiravam no chão, aquela orgia toda, e eu ali tocando, tocava para quem? Eu tocava para Satanás, e Satanás não queria, que eu viesse a tocar para Jesus, e começou a colocar o medo em mim, só que eu sou uma pessoa, que desde o começo da minha, desde o começo da minha vida, eu fui uma pessoa, que eu nunca tive medo, nunca tive medo, de seguir a frente, com todas as minhas limitações, porque eu tive paralisia infantil, aos seis meses de idade, aos seis meses, me deu paralisia, e, os pais, aquelas coisas, não deram bola, não deram atenção, ficou, até hoje, um dos problemas, e está ajudando, que eu estou com um problema sério, é, 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 na terra, que eu não pude vir hoje, muita febre, e agora, mas agora eu estou melhor, foi, é uma consequência, consequência, então eu, eu, mas, nada me pedia, jogar futebol, ah, jogando futebol, correndo, ah, já, joguei futebol, jogava vôlei, é, joguei jogos da primavera, para quem não sabe, joguei, já fui goleiro, jogos da primavera, não tinha outro, fui lá, se tem, mas eu cheguei a jogar, se não ganhei algum, não, tomei tanto gol, tomei tanto gol, que, mas no colégio, ela tacava bem, mas, claro, fui jogar lá, nunca, fiquei nervoso, e era, mas joguei, porque eu nunca desisti dos meus sonhos, nunca desisti dos meus projetos, e é, isso aí, porque eu não te pedia de ficar, a noite inteira tocando, não me pedia, nada me pedia, aí, então foi para tocar para o Jesus, e a fazer tipo, um certo, um certo sacrifício, assim, sentido dor, alguma coisa, não, não, era, era, era uma obra negativa, é, que me deixava ruim, e eu não conseguia me preparar para tocar, bom, aí, a gente, aqui, tinha um músico, que era da igreja, né, e esse músico, ele se recusou para tocar para mim, não foi tocar para ti, amém, e eu, o William, não, 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 o William era, foi em 2008, o William era, era um outro, era outro, era o, era o, eu não vou, só não digo o nome, era outro, era músico da igreja, ele se recusou, nisso tinha o, ele não era pastor ainda, que era o pastor Evandro, que foi embora, marido da Ivone, ele veio aqui e tocou, mas só que ele não, ele tocava, o, sobrinho dele, só que ele não tocava muito bem, ele tocava só assim, né, só assim, só o, e o teclado já não era muito, ele só, e só nos dois dedinhos, assim, e eu, dizia os compras, mas toquei, cantei, foi beleza, só que eu, eu não falava nada, eu cantei uns 10, 12, indo assim, ó, direto, direto, só que o que me chamou a atenção, e eu nunca estendei isso aí pra ninguém, o que me chamou a atenção, depois que terminou tudo, saiu aquele, eu saí lá fora, e, e uma pessoa me disse que foi a Agnes, até, a Agnes disse, só que eu não sabia que era a Agnes, né, a Agnes disse, o senhor canta muito bem, que voz maravilhosa, ah, já melhorou, já melhorou, alguém me notou, é, não, mas ela tinha 12, 12, ela tinha, 12 ou 13, ela não sabia o que falava, é, não, estou brincando, claro que eu fiquei feliz com aquilo ali, eu fiquei feliz com o que ela me falou, e, porque eu não esperava, porque geralmente, a gente, a gente, não deve esperar nada de ninguém, não deve esperar que o teu irmão venha e te abrace, porque, mas é sempre bom receber um carinho, né, é sempre, é bom receber uma palavra, de alguém dizer assim, ah, eu gostei de ti, eu gostei do teu modo de tocar, do teu modo de falar, é bom receber isso aí, principalmente no músculo, principalmente, é, nós, músculos aqui, é, 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 ele vem pregar, mas quando ele vem pregar, já está, o covarde já está armado, já está tudo, se tinha algum demônio, já tem que cair com a terra, já cai na hora do louvor, porque o louvor, prepara, é, 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 mas, com quantos anos, foi em 2008, que você se converteu, é, 2007, mas, você se converteu, não, é que, é que tem uma coisa, eu me batizei em 2005, não, mas a conversão, a minha conversão, foi, 22 de abril, de 2007, um dia, após o meu avô morrer, a hora que eu estava, nós estávamos lá, no cemitério, eu tomei a decisão, eu tinha dois caminhos, para seguir, ou eu seguia, o caminho das drogas, da bebida, ou, vinha, no caminho de Jesus, e quando foi que você me batizou? que eu me batizei em 2005, 2005, foi tudo por impulso, isso aí, é mais uma vez, prova, que, é diferente, conversão, né, conversão, é algo que tu renuncia, eu até estava falando com o Christian, nesses dias, que tu renuncia, tu está pronto para renunciar a tua vida, né, tu morre, porque Jesus morreu por ti, e passa a viver, a vida que ele não viveu, passa a viver a vida de Jesus, né, que ele se entregou no cavalo por nós, então, por isso que é muito importante, olha, isso aí é mais uma, um exemplo, que muitas vezes, mesmo estando na igreja, mesmo estando, é, bonitinho, dessocial, gravatinha, falando o paz do Senhor, o paz, o mesmo com o rosto, é, isso, aquilo, e não haver conversão, por isso que muitas vezes, tem pessoas que estão na igreja, sofrendo, isso, aquilo, não sabe porquê, mas porque realmente não houve conversão, decoração, né, em 2005, me batizei, só que eu me batizei, continuei tocando, eu continuei lá, em vida, às vezes, em vida, de vez em quando, e aí, o que que eu disse, não, eu não vou beber, eu não vou beber, eu não vou beber, aí passou um mês, não vou beber, dois meses, não vou beber, três meses, quatro meses, cinco, sétimo mês, não vou beber, eu não vou beber, eu sou o homizinho, não vou beber, no oitavo mês, um colega meu de música, disse assim, Emerson, eu fechei um contrato, lá numa casa, assim, 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 tudo preparado, lá numa casa, você deve imaginar, uma casa, preparado, pronto, já para, é, não pode, vocês entenderam, né, da luz vermelha, das mulheres, pronto, pronto, então, chamado pronto, socorro, então, aí eu fui lá, mas eu estava homizinho, né, aí tocando, tocando lá, e tem um monte, de gente se drogando, e fazendo o que vocês imaginam, na frente de nós, e nós ali tocando, tocando, é, é, aí daqui a pouquinho, passa, passa o copo, não, ação do copo, daqui a pouquinho, passa o copo, não, não tomei, sabe o que o inimigo me preparou, eu disse, eu não tomo cerveja, só tomo vinho, porque sabia que vinho não tinha, né, que compraram vinho, foram, foram, eu fui, não, brigaram, não fui, fui por, por, as coisas, as consequências da vida, comecei a entender tudo de novo, até, chegar, nessa data de 20, de abril, de 2007, e foi difícil, ou na hora, tipo, decidiu, pronto, vou decidir agora, ou chegou a pensar na hora, o que tu poderia, o que tu iria perder, o que tu iria ganhar, poderá, na hora, por isso que eu digo, é, jovens, tomarem muito, ficarem muito atentos, com as coisas, que o mundo está mostrando, novelas, a gente vê as novelas, aí todo mundo, todo mundo é prostituta, nas novelas, todo mundo é bêbado, todo mundo fuma, todo mundo é isso, olha uma novela, para te ver, transar, numa novela, é coisa mais fácil, olha, o meio da televisão, está lá, e tu fica, ontem mesmo, eu estava olhando um filme, eu estava olhando um filme, na TV, com a minha mãe, e deu um pt, um negocinho, para ver o que era, o que era, e dizia de comédia, e o Paulo, olha o filme, mas até em filme de comédia, que tudo joga assim, dá para olhar com criança, é comédia, mas quase que explícito, né, a pornografia, e aí começou, e foi, e foi, e foi, e passa para a copa, para cá, para cá, toca, eu tomei, as graças a Deus, para assim, desde 2007, nenhuma gota de álcool, e nunca mais vou tomar, nenhuma gotinha de álcool, na verdade, agora é só gota de unção, só unção, glória a Deus, é, pessoal, então, nesse momento, agora tem outra perguntinha, mais uma estética, que nós fizemos, mas, nós fizemos, dando os créditos, aos nossos cinegrafistas, Juba, vulgo, César, né, nós estamos com Juba, ao nosso Gilvane, também, glória a Deus, sempre presente, nas atrações, então, essa pergunta é do Rafael Gimenez, que não está presente, mas ele, está lá, ao vivo, lá com a gente, o que que você faz para ficar bonito? E aí, o que que tu quer? Não, não, é assim, é que na hora, na hora, infelizmente, hoje, uma reação, do, da natureza, e não pode engargar o ódio, mas a pergunta que ele fez, assim ó, qual é? Tu, acabou de falar, que você convertiu em 2008, você batizou, então, logicamente, a tua juventude, não foi na obra de Deus, não era cristão. Então, o Rafael perguntou, na tua visão, o que que tu acredita, que seja, a maior dificuldade, que um jovem, pode enfrentar? Na tua visão, já que tu não passou, tu não era jovem, na época, um jovem para vir, para a casa de Deus? Jovem na obra de Deus. Na obra de Deus, Jovem na obra de Deus. Olha, uma coisa que, que me preocupa, ou melhor então, tu pode dar uma dificuldade, do jogo que já está, um jovem que está começando. Uma das coisas, foi que eu falei ali, da própria televisão, internet, qual é o site, que tu entra, quando tu está sozinho? Eu sempre digo que, Netuse. É, qual, olha, a minha maior preocupação, qual é a minha maior preocupação? não é quando a gente está, todo mundo reunido aqui, viu? Todo mundo é alegre, todo mundo, paz, é, Deus te abençoe, e fica naquela unção, e pula, e fala em línguas, e pá, aí chega em casa, entra na internet, lá, aí minimiza, vai lá no outro, aí fica. as mãos que não ouvidam, a maior dificuldade, é isso aí, e muito cuidado, no Facebook, muito cuidado, quem que tem amizade, quem que não tem, quem que vai falar, é, é delicado, eu tenho um colega meu, do trabalho, que ele está apaixonado, por uma mulher, de fortaleza, só põe uma foto, e vai embora, vai largar filho, tem uns oito filhos, que vai largar toda, para ir para Fortaleza, e é jovem, mais ou menos, jovem, então a maior dificuldade, que o jovem, eu digo para vocês jovens, aqui ó, que vocês tenham união, a maior dificuldade, eu comentei ainda, comentando com o Pedro, fico feliz, com essa multidão, de jovens aqui, que ainda é pouco, nós vamos aumentar, em nome de Jesus, vai ser muito mais jovens ainda, é não criar, panelas dentro da igreja, não, não façam panela, aí o sol metor, o Ibanói, o Jeano, amém, e se vem o Cristo, falar comigo, não dá para, não dá para ver, você é louco, vai o que, vai acabar afastando, o Cristo que está, começando a vir na igreja, não façam panela, sejam, ganhadores de almas, vocês jovens, estão sendo aqui, treinados, para ser ganhadores de almas, o que, o ministério, que Deus está, entregando na mão de vocês, não é, coisinha pouca não, é para vocês, serem ganhadores de almas, quantos jovens, aí, aí fora, com, vício de drogas, bebidas, por instituição, e vou dizer para vocês, o maior índice, de, aidéticos, aqui, nós estamos aqui, são de jovens, entre 12, e 17 anos, vocês, vocês são abençoados, por Deus, que vocês, podem conversar, com os pastores, eu sou, uma pessoa, bem esclarecida, eu falo, tiver que falar, comigo não tem problema nenhum, eu digo para vocês, sejam ganhadores de alma, formadores de opinião, mas não formadores de panela, sejam amigos, de quem são amigos de vocês, e juntem, se são, dois, três, junto o quarto, junto o quinto, o sexto, traz todo mundo para a igreja, não afasta, porque quando você, você fecha um ciclo, fica difícil de entrar, aí vocês imaginam o Paulo, o apóstolo Paulo, vamos imaginar, Paulo, quando ele, ele se converteu, ninguém aceitava ele, ninguém aceitava, que Paulo, tivesse sido convertido, ninguém acreditava, na conversão de Paulo, e muitas vezes, os jovens, não acreditam, na conversão, do outro jovem, porque aquele jovem, ia no baile, porque aquele jovem, era isso, aquele jovem, era aquilo, mas não, se aceitou Jesus, está vindo para a igreja, vem, então, você vai abraçar ele, com carinho, com amor, e que todos vocês, não adianta fazer panela, não adianta fazer carapê, porque todos nós, em nome de Jesus, vamos estar na Nova Jerusalém, louvando e adorando a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, isso aí que tu falou, Anderson, é muito verdade, que os jovens, tem dificuldade, em acreditar, na tua real conversão, é pela, eu digo panela, pela afinidade, eu tenho afinidade contigo, com o Márcio, não é, é todo mundo, é toda a igreja, todos os jovens, e em relação a isso, do, do jovem, acreditar, desacreditando na conversão, eu pensei em fingimento, eu passei por isso, da pele, eu quando, quando eu, voltei agora, pro caminho do Senhor, quatro meses atrás, glória a Deus, quando ele me resgatou, eu voltei também, ele me resgatou, é, seguida eu comecei a adorar, com uma jovem, que está abençoado por Deus, e todo mundo dizia, que eu voltei, só por causa da, só por causa, que ela era da igreja, e eu, né, só que era forçado, na cabeça, mas, aí eu encaixei, eu fui aí, que eu meditando, só que, infelizmente, não deu certo, hoje somos grandes amigos, graças a Deus, mas nós estamos namorando mais, mas, para te ver, como, para todos nós, vemos, que a palavra do Senhor, é verdadeira, onde diz que, todas as coisas, que operam, para o bem daqueles, que lão, ao Deus, que é uma obra de Deus, que é uma Cristo, que, acabou esse namoro, e hoje, eles podem ver, que não era o namoro, que estava no primeiro, mas era, a graça do Senhor Jesus, glória a Deus, amém, então, vamos para mais uma pergunta, Emerson Ramos, essa vez, um outro, convidado, muito especial, que eu acredito, que, é o forte candidato, que está aqui, nessa cadeira, próxima vez, que tiver, na entrevista, testemunho, vai para mais uma pergunta, vai para mais uma pergunta, Glória a Deus, é um forte candidato, ela está aqui, na cadeira, no próximo dia, em segundo, agora só, pastor Eduardo, vai lá, estamos aqui, com o pastor Eduardo, e vai fazer uma pergunta, que a gente passou, qual é essa pergunta? Emerson, depois da tua conversão, teve algum momento, que você pensou, em voltar atrás, e se arrependeu? É, não tinha, Emerson, isso aí, é verdade, isso aí, é uma verdade, pergunta, boa, é uma, é uma pergunta, que todos nós, depois da conversão, quando as batalhas, vem, e a gente não está, bem a necessária, dentro da palavra de Deus, não está bem treinado, com a espada do Espírito, a gente passa, por esse problema, aí eu quero parar, bem, qualquer probleminha, já quer parar, tem um, o, o, o fulaninho, que te olhou, até atravessado, não deu paz, não deu paz, já quer parar, de vir na igreja, ou se não, a menina vai, e me fala assim, cabelo e joga, ai, carabinha, me jogou os cabelos, que pecaio, eu não quero mais, naquela igreja, tem gente, que para de vir na igreja, eu, eu tinha um problema, muito sério, com, com, um dos músicos, aqui, mas, graças a Deus, Deus o retirou, ele daqui, está bem, está bem, abençoado, está em outra cidade, está, é, locutor, é isso, é, ele foi, eu quero o bem dele, Deus abençoe ele, mas, era uma pessoa, que me travava, aqui dentro, ele me deixava cantar, eu ia cantar, baixava o microfone, eu ia fazer isso, não deixava, eu queria prender teclado, não deixava prender teclado, porque o bispo não queria, só que eu sou assim, eu sou insistente, quando eu quero uma coisa, quando eu desejo uma coisa, eu vou até o fim, eu ia lá na casa do bispo, pegava minha bicicletinha, ia lá e batia, bispo, preciso que o senhor deixe eu tocar, está liberado, o barão, pode chegar lá e treinar, amém, aí chegou um dia, tocando guitarra, ó, olha a mentira do café, o bispo mandou dizer, que tu não pode mais tocar guitarra, Guilherme, por que que eu não posso tocar guitarra, não que tu está forte, porque, eu fui lá, é louco, é verdade isso, não é, mas eu não falei nada, é capaz, é mentira, aí eu vim, cheguei no ensaio, dos músicos aqui, e recém convertido, e, bravo, peitei, peitei, mas não sei, não sei o soco, não sei lá, mas peitei, o que que tu está pensando, e falei, e falei, e falei, é, e, só que aí o pastor Alexandre, na época, não, vai falar, e acabou, era essa a guerra, e aí eu pensei, o que que eu quero aqui na igreja, se eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, e, está acontecendo isso, lá no mundo, os caras me procuraram, para tocar comigo, e agora, o que que aconteceu, foi para o que? Para a oração, pedindo o bem dessa pessoa, que eu nunca peço mal para ninguém, a quem não me conhece, pode até achar, ah, mas estou, não, que Deus abençoe ele, mas se possível, afasta de mim, e se case, aí, Deus, fez a morte, e, graças a Deus, somos bons amigos, hoje, mas, ele lá, e eu aqui, eu sou muito assim, ele lá, e eu aqui, existe muita mentira, um dos problemas também, Ivanói, dos jovens, é fofoca, não dá ouvido para Satanás, não, quando vem a irmãzinha, atribulada, falar, ah, fulaninha falou de ti, fulaninha falou de ti, não dá bola para isso aí, diz assim, está amarrado em nome do Senhor Jesus, é mentira do capeta, amém? A gente aprendeu uma, uma resposta para isso, não é? É, certo. Lá, 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 Amém. Então, a gente tem várias outras perguntas aqui, mas, infelizmente, o tempo já, já é curto, já, mas, eu queria agradecer de todo o coração, em nome de todos que trabalharam, e que sempre estão trabalhando, para a obra do Senhor, para o Lume de Jovens, nesse novo projeto, na hora que nós estamos vivendo, e, fazer uma pergunta, umas duas últimas perguntas, para encerrar, Amém. Primeira, valeu a pena, a decisão, e a outra, espera aí, valeu a pena a decisão, e, qual o recado que tu deixa, para toda essa galera, em relação a todo esse, conteúdo que a gente abordou hoje? A decisão minha, valeu a pena, a olhos duro, é, é, é só olhar, só pegar uma foto, eu, eu podia até, pegar uma foto, um pouquinho antigo aqui, e colocar, e vocês iam ver, que parecia, vou voar uma foto, cabelo amarelo, olha, olha o que ele fez, comércio, então, não mudou muita coisa, mas, pelo menos, o aspecto está melhorando bastante, então, valeu a pena, eu estou, mas a mudança, tem o ano, é que foi, primeiro, não é? é o que valeu, é o que valeu comercial, eu estou brincando, eu sou muito brincadeiro, quem me conhece, sabe, que eu sou muito brincadeiro, mas valeu a pena, e o recado que eu tenho que dizer para vocês, é um recado assim, de Deus, sejam, amigo, das pessoas, que estão sempre com vocês, não abandone, os seus amigos, as suas amigas, não abandone, o seu lar, não abandone, os seus pais, a sua mãe, porque, por mais difícil, ou mais forte, que o pai, ou a mamãe, fale com vocês, é porque ele ama vocês, ele ama, ele te ama, tua mãe te ama, teu pai te ama, outro dia, porque muitos jovens, eles acreditam, que o pai, quando fala um pouco mais áspero, ou a mãe, dá uma puxadinha de orelha, ah, porque não gosta mais de mim, porque é isso, porque é aquilo, não é, o recado que eu deixo para vocês, obedeça o seu pai, e a sua mãe, porque como é bom ter um pai, e como é bom ter uma mãe, do lado da gente, para nos dar força, quem já saiu por aí, pelo mundo, sabe, que é muito difícil, quem já andou pelo mundo, sabe, quem trabalha, sabe, que é difícil não ter um pai, e uma mãe, na hora de chegar, eu digo para vocês jovens, obedeçam, sejam essa bênção, que vocês são, e, e outra, busquem mais de Jesus, busquem mais de Jesus, está buscando hoje, está buscando amanhã também, mas amanhã é domingo, amanhã é dia, busca Jesus também, mas segunda-feira, não segunda-feira, não, busca todos os dias, a tua vida, não importa onde tu estiver, viu jovem, não importa aonde tu estiver, está indo de bicicleta, vai orando, vai cantando, eu conheço uma senhora, que, a dona Maria, a mãe, a mãe, que ela, ela vem de bicicleta, e ela, ela vai cantando louvores, ela vem de bicicleta, e vai cantando, 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 e orando, e assim é você, a gente não dá, a tempo de chegar até o tempo, não dá, de chegar até aqui, mas, onde tu está, tu ora, antes de começar o teu trabalho, tu ora em busca de Deus, antes de tu começar a fazer uma prova, antes de entrar na escola, na hora, busca, 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 a mãe de Deus, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, na tua vida, na minha vida, assim como me transformou, a minha vida está transformando, ainda mais, e pode ter certeza absoluta, que Deus é tremendo, então, só uma hora aí, dá para você se colocar de pé, isso, coloca de pé, isso, fica de pé, dá uma mão para o teu irmão aí, agradeço aí, a oportunidade, estar junto com vocês aqui, aliás, olha o que Deus tem feito, eu nunca tinha pensado em ser político, hoje sou vereador, da cidade de Itaquim, nunca pensei, em pregar na igreja, quarta-feira preguei, Deus tem me abençoado, para a mãe é fora, agora fecha teus olhos, se pode fechar, não vai entrar mais ninguém, pode fechar, dá a mão para todo mundo, todo mundo de mão, isso, pode fechar, o corredor pode fechar, ou vamos fazer melhor, para ficar melhor, aqui na frente, vem receber a bênção de Deus, isso, vem, não diz, ah, não, porque é bênção de Deus, na tua vida, isso, quem é que quer bênção do Senhor aqui? Quem é que quer ser um jovem novo, onde tu chegar na tua casa lá? As brigas vão embora, toda a tristeza vai embora, porque o teu pai e a tua mãe vão ver, como é bom estar na igreja, olha a transformação do meu filho, olha a transformação da minha filha, antes ela escutava músicas do mundo, olha só que ela escuta aí, e eu estou sentindo, e daqui a pouquinho, o teu pai e a tua mãe, que não vem da igreja, vão dizer assim, mas eu vou ir lá também, porque esse Deus que tu serve, é um Deus maravilhoso, é um Deus que transforma, é um Deus que multiplica, é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus de Abraão, de Isaac, e Deus de Israel, então os falas fechadas, cantem comigo e ensinam,